Você pode ter certeza, se eu ficar vou te encher o saco E se eu não ficar lá fora a gente se encontra A gente vai fazer um assunto com um triângulo nos barzinhos Então, isso aí eu não tenho dúvida Você continua assim, velho Sua história aqui dentro é foda, tipo O jeito que você entrou, eu te vi uma pessoa lá naquela outra casa com puta potencial de chegar aqui atropelando E aí chegou aqui, aconteceu tudo Você deu a volta por cima, hoje você é uma das pessoas mais queridas da casa Sério? Total Jura? Total Não escuto falar de Juliette, já tem pelo menos aí uns 25 dias Então, isso aí é... É o que? Não escuto falar nada de Juliette, pelo menos aí uns 25, 30 dias Então, isso diz muita coisa, sabe? E é maneiro, porque eu acompanhei desde o início Obrigada Eu sei que você fala isso de verdade Nossa, pode ser de verdade Aqui, a nossa percepção... Que você falou isso de verdade E aí Eu sei que você falou